Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Antônio Gomes, você está no canal Papo de São Paulino. Hoje tenho muitas novidades do nosso Tricolor Paulista, galera. Quero dizer, bomba, 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 bomba no São Paulo, hein? Fechou, galera? O São Paulo tem um novo centroavante aí. O novo centroavante chegando, já é oficial, é nosso, é do Tricolor Paulista. Eu já vou te contar também nesse vídeo sobre Felipe Melo, hein? O Felipe Melo falou após o jogo de ontem entre Palmeiras e São Paulo no Aliança. Ele deixou a sua opinião sobre clássico, falou sobre situações de que o futebol é assim, de que ele veio de uma outra época e que naquela época acontecia as coisas da maneira que o futebol deve ser. Gostaria até de saber se você concorda com ele aí, se o futebol perdeu a sua magia, se tem que ser do jeito que ele falou ou se ele exagerou. Mas ó, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria muito de pedir o seu like e a sua inscrição. Quem é esse novo centroavante do São Paulo, galera? O nome dele é Facundo Milan. Ele atua no Defensa Esporte no Uruguai. É um clube de Montevideo. A transferência, o clube de Montevideo já deu a transferência no seu site como oficial, então já é oficial. Já não há especulação, é oficial. O centroavante é do São Paulo. De lá desse clube, galera, saiu o Cárceres, que é um grande atleta e conhecido no futebol mundial todo. Saiu o Max Gomes. E o De Arrascaeta, que está no Flamengo. O São Paulo tem sucessos inúmeros com jogadores uruguaio, né? Tudo nos indica, cria aí que vamos ter mais sucesso com mais esse jogador uruguaio que vai chegar ao tricolor paulista. A princípio, ele chega para compor elenco, né? Vai chegar a se adaptar ao futebol brasileiro. Lembrando que esses jogadores, geralmente, precisam de um tempinho para conhecer o futebol, né? A gente sabe que o Lugano mesmo foi um exemplo. Demorou um pouquinho para engrenar. Quando engrenou, ganhou tudo. Foi campeão do mundo com o São Paulo. Tem seu nome na história do São Paulo aí. Esse aí, com certeza, também terá o seu nome na história do São Paulo. O São Paulo tem muita sorte com os jogadores uruguaio. Quero deixar a fala do Felipe Melo para vocês aí também. Digam aí, galera, o que vocês acham da fala de Felipe Melo? Vocês concordam com ele ou não? Ele que bateu no São Paulo ontem, tirou nossos dois principais jogadores aí, o Daniel Alves e o Benítez. Sabe fazer bem esse jogo aí de bater e tirar jogadores sem levar nenhum amarelo. Bateu, tirou nossos melhores jogadores sem levar um amarelo. Faz parte do jogo. Gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre o Felipe Melo. Vocês acham que faz parte do jogo? Diga sim ou diga não. Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. O Felipe Melo vai falar por aqui, o Palmeiras com uma partida quase que perfeita defensivamente, mas o fato de não ter feito gol aqui. No meu ponto de vista, é uma das melhores equipes que tem no Sul América, né? Que tem já um certo tempo sem vencer. Então, nesse campeonato, a oportunidade no primeiro semestre de vencer, assim como nós também. Eu falo eles porque nós tivemos outras possibilidades já, né? Dentro desse ano, né? E ganhamos, inclusive, competições desse ano. Então, é clássico, se decide em detalhes. Pode ressaltar a nossa entrega dentro de campo, né? Sem dúvida, o nosso trabalho tático. É muito difícil jogar contra um time como o São Paulo, que toca bem a bola, que tem jogadores experientes, né? Então, tudo aberto, assim como foi no ano passado, assim como é normal dentro de uma final de competição, sobretudo quando é um clássico como esse. Um empate, a gente sai chateado, porque nós queremos ter vencido, o Palmeiras com bem a 30 para vencer. Mas a gente entende que, assim como foram em outros carnavais, a gente tem toda a possibilidade de poder vencer fora, né? E o campeonato está aberto. E o que tem que fazer para essas rusgas que aconteceram aqui e não irem para o Morumbi? Não, mas futebol, sem isso, não é futebol. É o diretor do São Paulo gritando, é o diretor do Palmeiras gritando. Dentro de campo, as duas equipes brigando pelos seus ideais, né? Isso é futebol, né? Se não... Eu acho que isso aí faz futebol bonito. Eu sou do tempo de ver o Edmundo jogar aqui no Palmeiras. E eles sabiam vender o espetáculo. Hoje tem muito mimimi e hoje qualquer coisinha já leva para o extracampo. Isso fica dentro de campo. Clássico é bonito dessa forma. Isso faz com que o clássico seja ainda... Que o futebol esteja ainda mais bonito, né? É o futebol raiz, como a gente costuma dizer. Então, parabéns para as duas equipes. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Galera, se não der com os pés, vá com o coração, mas vamos São Paulo, vamos ser campeão.